Galera, olha só, assiste esse vídeo até o final, por favor, tô até gravando pelo meu celular, bom dia a todo mundo que tá chegando, gente, assiste esse um minuto de vídeo, sério, vai valer a pena. Galera, eu tô muito feliz em questão de uma coisa que a gente conquistou juntos, tá? Muito obrigado, gente, esse daqui é literalmente o melhor vídeo que eu já postei aqui no canal Gabriel GF2, eu falo o melhor vídeo no sentido pra mim, assim, que cara, eu fiquei muito feliz com esse vídeo, sério, se vocês puderem assistir lá no canal Gabriel GF2, assistir ele completo desde o começo até o fim e comentar e dar like, eu vou ficar muito feliz, cara, a gente conseguiu uma parceria que eu trouxe esse item, esse item pra mim, cara, eu acho muito legal, era meu sonho sempre ter uma coisa dessa e se vocês puderem assistir o vídeo inteiro, cara, vou ficar muito feliz, vocês vão entrar aqui no videozinho, tá vendo aqui, ó, eita, peguei propaganda, mas vocês tão vendo aqui, ó, tá aqui o vídeo, literalmente, dá like lá, fazendo aquele grande favor e assiste o vídeo inteiro, por favor, mano, vou ficar muito feliz, ó, assiste o vídeo inteiro, sem pular, beleza, deixa rolando o vídeo, vai assistindo, dá like e comenta, por favor, o que você achou do produto. Se você viu meu vídeo de ontem e já comentou nesse vídeo, comenta mais uma vez, tá, pra dar engajamento, eu quero que a empresa valha a pena, sabe, esse vídeo, porque, cara, esse aqui é o melhor vídeo que eu já postei no canal GabrielGF2, mano, isso aqui é uma conquista da gente, cara, obrigado a todo mundo, graças a vocês a gente conquistou isso, mano, sério mesmo, o vídeo tá aparecendo aqui na minha mão nesse exato momento, assiste inteiro, comenta lá o que você achou, dá like e comenta, por favor, mano, porque quanto mais comentários a empresa vai ver, ela vai ficar feliz, eu vou ficar feliz e quem sabe a gente pode trazer mais coisas lá no aquele canal mais da hora, então, por favor, clica aí no vídeo, comenta lá, assiste inteiro, tá, obrigado, gente, de coração, essa conquista é nossa, obrigado, galera, tamo junto.